. Nossa senhora, você tem bom dinheiro de dinheiro? Oi gente, gostava da minha roupa hoje? Que que você perguntou de bom dinheiro pra você mostrar que você tem dinheiro? É porque eu tenho que prender minhas notas de mil. Vamos começar o vídeo de hoje e a Dan vai ter que... Hoje a Dan vai ter que mostrar pra gente as notas... Eu tenho notas de mil. Não, hoje você vai mostrar pra gente as notas de mil. Você tem notas de mil. O vídeo de hoje é a Dan mostrando as notas de mil. Seja a Ricardo. Ah, tudo bem. Tá no meu cofre. É que o mais que no próximo você traz? É porque você não fica andando com nota de mil a todos. Eu fiquei lá ainda com nota de... Tardou? Ele quer ser roubado? Então vai, conta pra gente o que você tem pra hoje. Peraí, eu deixo a chave. Primeiro, vamos explicar porque a gente tá vestido assim, né? Mas essa não é vestimenta sua, ela é roupa que tá no chão da roupa. Mas eu quero explicar que nós não tão bonitas, essa roupa que você usa. É, eu nem passei a maquiagem. O que você quer pegar? Uma gominha. Então vai lá, Vitória. Porque eu tô feia. Então soma aqui, enquanto a Fui vai explicar. Nossa, que isso, essa torta. Que isso, pegou um calango? Gente, enquanto o calango foi ali fazer alguma coisa, deixa eu explicar como vai funcionar o vídeo de hoje, que é mais um Ficamos! A Dani odeia, mas vocês amam! E eu também não sei se eu amo tanto. Hoje vai ser Ficamos na caixa aqui. Nós temos lindas caixas, que a gente formulou um pouco, porque não achamos caixas, né, que a gente queria. Porque não ia caber nós, né? Já viu nosso tamanho aqui. É, não cabe em nosso tamanho. Mas agora fala com a geladeira, vim isopor, acho uma palhaçada. Geladeira é transportada. Você devia ser também. E eles vão ficar dentro dessas caixas. E eu fiz umas tampas para essas caixas. Olha que linda! Parece uma sardinha. Isso! Sardinha. Sardinha também vai tendo hoje. Porque a gente, enquanto eles estão lá dentro presos, sem saber a hora, os partos, o tempo contínuo, eu vou sortear ali coisas aleatórias que eu comprei, porque quando eles estiverem lá dentro... Ei, não olha! Eu mostro para vocês. E aí, assim, vou jogar quando eles menos estiverem esperando. E não tem comida, não tem xixi, a não ser que eles queiram fazer mesmo na caixa. Na caixa? É, só se quiser. Mas você não quiser jogar nele? Pode. Não, você não pode sair dessa caixa. Ah, tá. Não pode sair dessa caixa, não pode tirar tanto. Então nós vamos caber dentro dessa caixa o tempo todo, e aí você joga o trem na gente. É. A gente tá com essa roupa, porque essa roupa aqui nunca vai roubar. Aí vai ver quem consegue, quem tem maior resistência e fica lá dentro da caixa. Não, eu já tô vendo as coisas ali. Hoje eu tô burra. Hoje eu tô burra. Hoje eu tô burra. Não, hoje eu tô burra porque eu fiz a roupa do Rangel, fiquei burra igual ele. Então tá dois burros hoje. Vamos começar? Gente, chega daqui, traz a outra irmã. Para! Entra na caixa. Essa aqui hoje tá muito complicada. É o seguinte, ó. Agachei. Ai! 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 É pra ser zero confortável mesmo. Nossa! Mas minha bunda tá doendo muito, Dani. Nossa, coitada. Então você vai tá ferrada. Meu bunda doendo. Nossa! Tá agitando! Amiga, não! Câmbio, não! Câmbio, não! Câmbio, não! Câmbio, não! Tá no meu dedo pé, tá dormo! Que isso? Volta, volta, volta! Volta, volta! Volta, meu dedo, volta! Ai! Eu tenho muitas câimbras, pronto! Cabo! É louca! Tchau, Dani! Gente, eu não passei nenhuma maquiagem esse vídeo. Vai ser no ar! Vamos lá! Entra! Ai, gente! Dá fobia! Você acha que ficar ajoelhada é melhor que sentado? Nossa, ajoelhada é horrível, menino! Vai ficar parecendo que eu tô lá pagando pecado? Ai, Jesus! Meu Deus! Que horrível! Que sensação horrível! Pegou o celular? Tô pegando agora! Deixa eu pôr o tampão. Adeus! Diga, eu tô muito bem! Eu fui assistir um vídeo! Dani, como você tá? Com saudades! Eu também! 5 e meia e demos início ao nosso desafio! Começou! Parece que tem dois dias já que eu tô aqui. Não aguento mais. Quero ir embora. Tá um calor, né? Ô, Rangel, eu tô parecendo o Wesley Safadão nesse vídeo. Eu vou ser humilhada na internet. Esse de sempre, né, gente? Esse é um de sempre. Já tá vindo uma coisa? Não, tô mostrando pro pessoal que eu comprei. Não! Tô mostrando aqui, ó. O Maligno hoje comprou. Esse aqui é tradicional. Esse... Ai, Lu! Para, Lu! Esse... Esse... Gente, olha isso aqui que eu achei lá. Eu não sei que é isso que eu quero falar. Ai, eu tô torta! Eu vou escrever na caixa de vocês. Ludo! Oi, gente! Voltei no meu daily vlog. Eu tô há três dias aqui e tá uma sensação muito estranha. Essa é a legenda da Dani, então... Essa é a caixa dela, entendeu? Você me chamou de Wesley na minha legenda? Talvez. Eu gosto. Fiquei sem criatividade. Gente... Voltamos aqui, então vamos começar. Galera, fala um número aí de umas... Oi. Cada um fala um? Eu acho... Tipo assim, se pode cada um falar um. Mas aí cada um vai receber uma coisa. Eu acho que você tem que dar um consenso. Não, mas vocês que sabem. Não, gente, vamos falar dois. Por quê? Porque dois é par. E a gente é par. Isso. E a gente tá junto nessa. Isso. E dois é dedo. Dois. Dois. Vamos ver o que é o número dois. Ai, vai, Cris do fundo! Eu tô bem... Eu tô bem embaixo! Eu tô muito apavorada! Você tá embaixo do buraco? Eu tô embaixo do buraco! Meu Deus! Eu tô... Eu tô apavorada? Gente, vocês não estão entendendo. Tá muito tensa, eu tô suando. Ai, eu vou passar mal. Gente, já passou ali... Ela vai vir! Eu sei que você é tempo! Ai! Ai! Foda! E eu... Ela já foi! Vamos começar! Ai, peraí que eu tô com a mão errada. Ai, ela tá aqui perto de mim, Dani! Ah! Ai, eu tô rindo ela! Quem é o primeiro? Sai, foda! Ai, ela chegou! Ai, o que é isso? Eu tô... Ah, não! Que... Não... O que que é, Lajão? O que que é? O que que é? O que que é? O que que é? Não fala o que que é! Fala! Eu tô muito triste! Ai, gente! Eu tô muito molhada! Ai, gente, eu tô morrendo! Gente! Gente! Quem tem esse vídeo, mata essa pessoa! Dá uma lambida! Por quê? Parece macarrão! Parece mesmo, tá quentinho! Ai, gente, eu nunca li tanto na minha vida! Quando eu enfiar a mão naquela caixa, tava um barfo! Barfo valeu! Nossa, eu tô tão sujo, Dani! E eu tô passando em mim mesmo! Eu também! Porque faz bem pra pele! Pessoal, quem tá aí assistindo esse vídeo e finge que fica com dó deles, mas na verdade gosta de mim, comenta aí! Ô, Fu, eu posso arriar as pernas não, né? Não! Nossa, mas vocês fizeram uma caixa do tamanho de você, Fu! Você não tá dentro da caixa! Pois é! As minhas pernas na escola, o pessoal me chamava de perna longa! Olha aqui! Não cabe eu! Nossa, gente! A Dani não para de falar! A gente tá muito difícil! Eu tô estressada! Então, assim... A Dani só canta, Dani, então faz três dias! Fala no número! Vou falar 42! Não! O número de 1 é 8! 5! 5, Dani! 5! Por que 5? Sei lá, filha! Ai! Pô, não vem aqui! Para de chutar! O número 5 chegando! O maligno! Não! Não, que é tudo do céu lá do região, véi! Não, ninguém vai querer do seu lado. AAAAAA! Que que é isso? Ah! Que que é isso? O que que é isso? Que que é isso? Que terror que tem essa caixa! Isso parece... Remédio! Gente do céu! Que horror! Que horror! Que horror! Que horror! A internet vai ficar assustada quando vê isso! Oh, groselha com o molho de tomate não dá certo! É provado cientificamente! Groselha com tomate não dá certo! Quem falou isso foi a Dani Diz! Dani Diz! A onda tá começando! Ela e ela mesmo! Entendiada! Tinha inteiro o que fazer! Sem estilos! Eu tô fedendo! Muito! A Fu! Ela é tão zarolha! Não acredito que você fez isso comigo, Fu! O quê? Ela jogou o trem aí tem uma goteira caindo na minha cara! Do teto! Gente, olha aqui! Tem uma goteira! Calma, cadê? Olha as goteiras caindo em mim! Não seja por isso, na dona Japão vai ter, peraí! Não! Não! Fu! Não faça! Fu! Agora a minha tem goteira também em Praga! Se nessa casa tem goteira... Dani, deixa eu te contar uma história! Ai, quem quer saber de você, meu filho? Dani! Passa um pouco de molho e faz desenho nas cavernas! Eu já fiz, menino! Desenho rupestre! Fê, por que seu laço tá no Zoom? Que saco! Oi, gente! Eu voltei o tamanho de trabalhar! E nossa, agora o pessoal tá vendo mais feio do que eu já sou, naturalmente! 87 e ó... Suja de grosera! Tá na hora de eu ir lá de novo com eles, tá? Esse presente aqui celestial! Fudavinha! Fudavinha! Pode falar o número? Pode falar o número! Pode falar o número! Cuidado do celular! Qual o número, Dani? Ai, meu Deus, não sei! Tem um aí? Tem! Não é um prato! Não é um prato! Já foi! O que foi isso? É um ar, boss! Pô, você é muito nojenta! Que que é? O que que é? O que que é? Eu vou acordar! Eu vou acordar! Vou deixar você descer! Meu Deus! Tá descendo! tá descendo gente, eu tô me aguentando que esse foi o melhor, cada um que eu faço eu acho que é o melhor gente, deixa eu te falar um negócio quanto tempo já faz isso, Fu? tem quanto tempo, Fu? era 5h30 que a gente começou? você não lembra, você acha que eu vou saber? era, eu tava fazendo um negócio aqui quantas horas são? 5h30 5h30 ainda? 6h30, 7h30 8h30, tem umas 3 vai dar 4, tem umas 3 eu consigo ficar até 5 gente, tá com um cheiro muito ruim eu preparei um bônus pro pessoal não achar que eu sou muito ruim não, Fu? coisa boa fala então uma pergunta que sapato que eu tô usando hoje? nossa, eu sempre olho pro pedaço ah, minha filha, eu nem sabia que você tinha perdido vai vai é aquele novo, novo? não Nike, novo? não não então é aquele de ontem? é o de ontem? não não já perderam bônus ah, Fu, pelo amor de Deus deixa pra daqui a pouco mas a gente tem o todo que linda pra se conhecer o Fu o número que vocês querem agora eu quero 7 7, vai 7 como a Fu é muito amorosa o que é isso? tá vendo? e muito boa eu recomendo que fechem os olhos meu Deus do céu porque se algo acontecer eu não quero me perguntar aaaah, que que é isso? que que é isso? que que é isso? dente-se, o Ibama vem eles vão ajudar a gente eles vão ajudar, eu tenho certeza alguém manda esse vídeo pro Ibama, por favor eu não deixo de ser um animal dois animais aqui não podem ser maltratados assim Dani, desiste, seu time já sempre sabe que você perde cala a boca eu não vou perder hoje eu vou ficar aqui até minha pele cair as horas não tá de onde passar e vamos tentar dar outro bônus pra galera o que que vocês acham? sim sim vamos lá uma pergunta fácil, pelo amor de Deus é, Fu, ninguém queria saber o tamanho da sua calça é, qual que a cor da minha unha? que? você nem tem unha eu vou pensar aqui agora uma pergunta fácil mano, você tá suando, gente ô Dani, eu tô suando junto com a voz ele com tudo não uma pergunta fácil que vai ser existem quatro coisas penduradas na parede da sala quais são elas? o papai noel a roleta a roleta o quadro é tem tinha um calendário, mas não tem mais calendário quatro coisas a mão, a mão falta só mais uma? é pisca, pisca não pisca, pisca, pisca não tá pendurado uai, tá colado aonde? no pé? não é funcionado não uai, ele tá pregado ele também, então agora são cinco a Fué maligníssima Fu, dá uma dica não, a gente tá na sala você vê aí todo dia, toda hora eu peço a casa todo dia você acha que eu sei quantos vezes você tem na boca? gente, é um negócio óbvio que tá pendurado na parede é na cozinha, né? não não tá pegando pedaço da cozinha, não? não, é na sala então eu ganhei, então eu ganhei eu ganhei, o que que é? o que que é? o que que é? eu tô com medo é um bônus então vai, cadê? ai, que é isso? vou eu não ganhei não você quer bônus não? não não, pô, não não, eu não quero bônus não tu vai me asfixiar? que é isso? que é isso que tá pingando em mim? que é isso? ah não ah não tem uma goteira tira, por favor gente, eu tô apavorada ainda bem que eu não ganhei esse bônus gente, por favor dá like nesse vídeo dá like, por favor pode aproveitar e comentar aí embaixo mas ficamos mas dá like, por favor pfff, pfff, pfff pfff, pfff ela tá com treino não, eu fui encostar no meu ombro pra encostar o nariz e trouxe o sal de tudo, de mim cadê a Fu que sumiu há um tempão? Fu ela tá aqui, fora da comida Fu eu vim aqui mostrar pra vocês vou entrar aqui no closet pra eles não me derrubarem porque eu peguei água do vaso tentei filmar pra vocês não, que nojo mas aí minha mão quase caiu no vaso eu tava no gelo, caramba, entendeu? mas eu peguei aqui, ó água do vaso e eu vou lá tacar a nariz cheguei! onde você tava? fazendo xixi qual que é o próximo número? 4, 4 número 4? gente, o número 4 foi escolhido então ai, Fu o que você me soou? ei, barra, Fu eu tô com medo, Deus o que que é? ah, não o que que é? 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 o que que é isso? tá só pingando aaaah o que que foi isso? o que que é isso? o que que é isso? o que que é isso? muito gelado, muito gelado ai, o que que é isso? aaaah o que que foi isso? água do vaso aaaah por isso que aaaah aaaah eu não acredito por isso que eu demorei uuuu tem uma goteira de minhas cora sai de mim goteira maldita você é muito merece pra mim É muito difícil. Eu nunca vou casar na minha vida. Eu tô suja de água de vaso. Para de mexer. É porque você tá na minha boca. Ele quer obrigar pra ter água no vaso da boca. Gente, continuamos aqui sofrendo. Tamo aqui, entendeu? Já não tô me aguentando mais. Não! Não tenho, eu acho. É, eu acho que nem tem. É uma 8. Eu acho que é uma 8. 8. Calma aí, calma aí, calma aí. Tô com medo. Por que isso não foi na região? Que isso, que isso, que isso? Que isso? Não! Que que é? Carguei na mão. Ah, que que é isso? Eu não vou conseguir. Não. Eu não. Eu tô gerando peste. Eu não vou conseguir. Nossa, que chego ruim. Essa é a nossa querida. Essa é a nossa querida. Carguei no meu olho. Carguei no meu olho. Carguei no meu olho. Eu não vou conseguir. Não. Eu vou convidar, vou convidar. Ai, meu olho tá ardendo muito com o lado. Nossa, eu não consigo ver. Gente, eu desisto. Mentira, 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 mentira. Mentira, eu não consigo ficar aqui. Desiste ou não desiste? Mentira. 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 Mentira, mentira. Mentira, mentira. Gente, doze e dezessete. Anda, 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 anda. Eu tô muito feliz. Anda. Me dá algum creme pra passar no meu olho. Por favor. Eu tô muito feliz que eu ganhei. Por favor. Eu tô muito feliz. Mentira daqui, por favor. Ai, meu olho. Eu tô muito feliz. Eu tô muito feliz. Gente, um vencedor. Às onze e vinte da noite. Tira comigo. 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 Eu tô muito feliz. Eu ganhei. Eu ganhei. Eu ganhei. Sai, cavadora. Parabéns, Chile. Deixa eu te falar. Eu não consigo ver. A minha coluna tá doendo. Gente, eles conseguiram. O Rangel perdeu dessa vez. Parabéns com a cara ardendo, mesmo com um monte de coisa que tu ficou. Tu tá diferente? Tu tá diferente? Eu tentava mirar na cabeça de você. Eu tampei bastante meu rosto porque eu tenho problemas de pele. Eu tentava mirar. Gente, deixa eu falar uma coisa. O que vocês acharam desses ficamos? Não consigo falar muito não. Tu tá ficando cada vez pior. Tu tá pior. Eu achei que tu tá ficando. Não é ficando, é ficando. O negócio é ficando. Ficando. Ficando pior. Ficando pior. O vídeo tinha que chamar ficamos pior. Porque meu rosto tá queimando. Deixa eu falar alguma coisa. Deixa o seu like. Se inscreveu. Foi por vocês que eu fiquei. Comenta mais ideias de ficamos. Comenta mais aí que o Maligna vai ler. Vai se inspirar nas ideias que vocês comentarem. Podem ter certeza. Eu sou tia cirúrgico, vai ter que ir polícia. Então, gente, você fica com Deus, tá? Porque se a lenda der essa paixão... Eu vou tomar banho pra chorar. Galera, foi top. Eu achei. Fui, o escargo reléu é maligno. Gente, ainda tinha óleo de cozinha. Meu Deus, me livre. E detergente. E detergente. Quê? Se você jogasse a lenda de cozinha em mim, não sei o que vai acontecer, não. Eu ia chorar muito lá dentro. Ai, que saco, viu, gente. Tchau, gente. Deixa o seu like aí por nós, entendeu? Se inscreve, pede mais ficamos. Vai estar fedendo. Só vamos que vamos. O reality tá chegando, hein. Tchau. Dani, vamos brincar com uma brincadeira que é assim, ó. Eu falo uma fruta, você fala outra, a gente tem que repetir. Tá. Maçã. Maçã. Becil, você tem que falar assim. Nossa. Maçã, maçã. Não entendi nada. Maçã, você fala maçã, banana. Aí eu falo maçã, banana, pê. Ah, tá. Vamos, vamos, vamos. Maçã. Banana. Você tá fazendo igual eu fiz agora, né? Pê. Ó, errei. Meu amor. De novo, de novo. Maçã. Banana. Você tem que falar maçã. Nossa, gente, dificuldade. Vamos brincar de animal então. Leão. Leão, banana. Ha, ha, ha.